Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no meu quarto Como eu já falei pra vocês, ele não tá tão decorado Eu só coloquei umas coisas Eu nem coloquei o led na minha cama A gente só colocou pra tirar foto esses dias Mas é isso O vídeo não é sobre o meu quarto hoje Porque eu acho que já teve muito vídeo do meu quarto por enquanto E antes de começar o vídeo Eu quero contar uma coisa pra vocês Eu sempre quis fazer unha de gel Porque eu acho muito lindo E assim, as minhas unhas não são tão compridas Mas é porque eu realmente não cuido direito delas Elas sempre quebram Sempre dão uma lascada P.S. A Mamis não gosta E nunca deixou eu colocar Unhas de gel Eu sempre tive muita vontade Inclusive, vocês podem assim fazer alguma coisa Alguma hashtag Pra Mamis deixar eu colocar unha de gel um dia Pra ficar bonitinho pra fazer vídeos pra vocês E fazer challenge Também lá no Insta Mas vocês devem estar se perguntando Por que eu tô falando De unhas de gel Porque hoje A Mamis Pra tentar me convencer A nunca mais gostar de unha de gel Fez uma lista Das piores unhas do mundo Das unhas mais estranhas Mais esquisitas E eu tô aqui pra reagir com vocês Então bora lá Mamis Tá com o link aqui mesmo, né? Cadê? Eu tenho que passar o link da minha playlist Playlist É pasta, mãe Vamos ver A primeira foto De unha Eu confesso que estou com medo Porque a Mamis Tenho certeza que ela escolheu Alguma coisa bem bizarra 3 2 1 Vamos olhar Ô Mamis Impressa seu celular O computador não vai dar certo Mamis Por que? Senão Eu vou ter que ficar assim, ó O tempo todo Porque não dá pra eu colocar o óculos E eu não tô vendo nada Nada certo Obrigada, Mamis Tô com o celular da Mamis Agora eu vou ver Dereck Meu Deus Mãe? Gente Que unha é? Meu Deus Como a pessoa consegue pisar no chão? Não, não é nem pisar no chão Mas como que a pessoa coloca um sapato? Um tênis? Como? A pessoa deve ter feito isso Só pra aparecer na internet Porque Pra fazer uma graça Nossa, sério? Mas vamos pra segunda unha Meu Deus Tem espinhos? Aham É isso mesmo? Aham E a pessoa colocou na mão também? E agora? Sabe aquelas pessoas que entendem tudo ao pé da letra? Ela chega pro namorado dela E ele fala assim Você é uma flor Aí ela entende ao pé da letra E quer virar uma rosa Ela é a rosa humana E pronto Ela fica sem namorado E... Talvez sem mão também, né? Porque não dá pra fazer nada Eu tô com medo Porque essas duas primeiras Já estavam bem estranhas Mas vamos ver, né? É cabelo na unha? Eita Agora eu me pergunto Esse cabelo é da moça que fez a unha? Não sei E ainda Ela é gigante Ela é gigante Ela é gigante A pessoa fez bem feliz E tem outra A Mamis Ela só colocou isso Porque ela sabe É que eu não gosto nem de lavar meu cabelo Porque antes eu lavava 3B Uma vez a cada 3 dias E agora eu tenho que lavar isso aqui todo dia Eu tô com muita raiva E daí Daí eu tenho preguiça de lavar o meu próprio cabelo Quem dirá o cabelo da unha também, né, gente? Meu Deus Vamos ver aqui Mais uma unha E eu tô ficando assustada com essas coisas Isso é uma escova de dente? Aham É uma unha multifunções, né? Aí na outra ela coloca uma escova de cabelo Que daí você faz assim Eu sempre esqueço a escova de dente Quando eu vou na casa da Júlia A única coisa boa dessa unha É que você vai na casa da sua amiga Não tem como você esquecer a escova Porque vai estar no seu dedo Mas vai estar tudo sujo, certeza Tá, vamos ver uma Eu já vi que a pessoa tá segurando um esmalte A pessoa imitou um queijo Ah Não é estranho, mas eu não faria É um pouquinho Coronavari Saúde Essa não foi tão impactante assim Vamos ver mais uma Ok Tem é De dente Essa é uma indicação pras dentistas, né, gente? Você vai Ai, olha aqui É Olha aqui minha unha de dente Só falta falar que sou de dente assim antes, né? Meu Deus Essa foi Eu fui mexer minha porna Mexer o ring light Também tá bem suja, né? A dentista musical chora na unha É de cocô? Mãe, sério Já tá indo longe demais isso Um cocô na unha? Quem faz isso, gente? Que nojo Tem uma de orelha, mãe? De orelha com um brinco ainda por cima? Quem faz isso, mamis? Impossível São as opções que você tem Pra você fazer azul São as opções que eu te dou Tá, vamos ver essa Ah, gente Essa é pra acompanhar o cocô, né? O papel higiênico É uma numa mão E a outra na outra Meu Deus Pra acompanhar a orelha Também temos o nariz Mãe Uma unha de nariz, mãe Agora eu não entendo Quem realmente faz essas unhas Porque, assim Deve ter demorado pra fazer todas essas unhas Nesse tempão que você Nesse tempão que a pessoa fez essa unha Tipo, a de orelha A de dente A de cocô Você poderia ter feito Umas três unhas bonitas Gente, eu não entendo Meu Deus E essa aqui? Que tem no rosto da pessoa E com cabelo Cabelo de novo, mamis Cabelo de novo Ah Essa é fofa Essa é fofa Você escolheu a mão A minha fofa Qual? Essa? É É muito fofa Essa é fofa Eu gastei Essa não é estranha Essa unha salvou o vídeo Vamos ver Essa unha Meu Deus É de talheres Tem o garfo Tem a faca Tem a colher E tem uma unha ali pra ajudar Deve ser o palito Sabe que você pega a pele de dente Pra pegar queijo e salame Deve ser isso Deve ser isso Como que corta? Sendo que O da faca Tá na mesma mão Mamis do céu Em cada unha Mamis? Uma unha de milho Com restringos de manteiga em cima? Mamis, eu tive uma ideia Já que eu não fiz essa unha Maravilhosa de milho Pra um milhão Quando eu fizer dois milhões Eu vou fazer duas unhas de milho Três milhões Faz a terceira Quatro Aí quatro Quatro unhas Cinco Cinco unhas Você tá prometendo aí no canal, hein? Tá prometendo Não, obrigada Não, obrigada, gente Eu tô brincando, tá bom? Tô brincando Gente A mamis achou A unha bizarra Antes de eu ver essa unha Por favor Deem muitos likes no vídeo E compartilhem com seus amigos Pra eles também verem Essas unhas bizarras Vou dar um tempinho pra vocês Deram like? Compartilharam? Então tá bom Agora sim eu posso ver a unha Três Dois Um E A unha tem um Mini escorpião dentro Quem faz isso na unha? Ela tem uns brilhinhos em cima Mães Essa com certeza Foi a mais Bizarra Sabe de uma coisa, mamis? Eu acho que depois desse vídeo Eu nem quero mais fazer a minha unha de gel Yeeey Consegui Mas então, gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Eu não gostei não Tenho muita unha bizarra Mas se vocês gostaram do vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal aqui embaixo Ativa o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Que eu postar aqui no meu canal Também compartilha esse vídeo E vários outros vídeos Com seus amigos Pra vocês maratonarem o meu canal Que eu tô postando vídeos Quase todos os dias aqui Quase todos os dias aqui pra vocês E vídeos assim Tô tentando fazer vídeos diferenciados Que nem esse Que eu nunca fiz aqui no canal E é isso Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau